A gente volta pra cá então pra falar sobre acidentes aqui no bairro Vila Nova. Já já o Alfredo atualiza esses acidentes que foram registrados ontem aqui em Três Lagoas, mas já que nós estamos falando em acidentes de trânsito, gente, olha só, moradores do bairro Vila Nova, aqui em Três Lagoas, estão preocupados com a falta de sinalização em algumas ruas do bairro. Eles afirmam que essa situação tem causado diversos acidentes, especialmente no cruzamento entre a rua Benedito Rodrigues Montalvão e a rua Professora Isaura Ferreira. Vamos acompanhar a reportagem. A rua Benedito Rodrigues Montalvão, no bairro Vila Nova, está sem qualquer tipo de sinalização em vários trechos. O problema é ainda mais grave no cruzamento com a rua Professora Isaura Ferreira, onde moradores relatam uma sequência de acidentes, como destaca a enfermeira aposentada Maria Esther Milanês. Esse cruzamento aqui, essa rua, é a Bernardino Rodrigues Montalvão e a que atravessa é a Isaura Ferreira de Oliveira, Professora Isaura Ferreira de Oliveira. É esse cruzamento. E aqui tem acontecido acidente direto? Tem, tem acontecido acidente direto. Esse asfalto tem uns 40 dias, mais ou menos, que terminaram, que fizeram e não colocaram nenhuma sinalização em nenhuma esquina. Todas as esquinas estão sem sinalização e está tendo muito acidente aqui nessa região. O último, inclusive, um carro até capotou. Sim, o último foi tão forte que o carro capotou ali e o outro estava lá na beira do muro. Os moradores reivindicam medidas urgentes por parte das autoridades para melhorar a segurança na região. Sim, a gente está pedindo, pelo menos, que a prefeitura coloque alguma sinalização, né? Porque a gente já sabe que os motoristas de Três Lagos não têm muita atenção e, sem a sinalização, fica ainda uma situação muito pior, né? Há anos, os moradores do bairro Vila Nova aguardam pelo asfalto. E agora que o pavimento é uma realidade, em várias ruas aqui do bairro, eles estão tendo que conviver com o problema da alta velocidade praticada por alguns motoristas. E eles reclamam ainda da falta de sinalização em algumas vias aqui do bairro. Trinta anos a gente está esperando esse asfalto. E chegou, só que pela metade, né? Cadê a sinalização? Facilita o trânsito, mas complica para outra parte, né? E a gente gostaria muito que fizesse essa sinalização. O aposentado, Euriptes Batista da Silva, mora bem na esquina e acompanha de perto o que tem acontecido na rua. Direto. Direto acidente. Teve, nesses 40 dias, já teve uns 8 acidentes aqui, ou mais. Você entendeu? Então, eles não vêm fazer as coisas direito. Dividem esse cabal asfalto e já colocam a placa e não faz nada. Você entendeu? Eles deixam de jeito que dará. Se morrer, morreu. Você viu como é que a moça atravessou de moto agora aqui? Desceu. E tem carro que desce aqui em 200 por hora. E eu tenho fio aqui na esquina. A falta de sinalização é um problema que afeta diretamente a segurança da população do bairro Vila Nova e de quem trafega pelas ruas do bairro. Os moradores seguem na expectativa de que as autoridades tomem medidas rápidas para evitar que novas tragédias aconteçam no local. Tchau. Tchau.